O traficante Rogério Avelino, conhecido como Rogério 157, foi detido nesta quarta-feira em uma operação que mobilizou quase 3 mil policiais na comunidade do Arará, zona norte do Rio de Janeiro. Rogério 157 era considerado o chefe do tráfico de drogas na Rocinha, a maior favela da cidade, e um dos criminosos mais procurados do país. Confrontos violentos foram registrados nos últimos meses entre a facção de Rogério 157 e a facção de seu antecessor, Antônio Francisco Bonfim, o NEM, detido desde 2011. Em setembro, a comunidade da Rocinha foi palco de dias seguidos de tiroteios e chegou a ser ocupada pelo Exército. No Twitter, a Secretaria de Segurança do Estado do Rio informou sobre a prisão de Rogério 157 na Zona Norte durante uma operação integrada das forças de segurança, incluindo as Forças Armadas, a Força Nacional e a Polícia Federal. A Secretaria informou ainda que as Forças Armadas atuam no cerco das comunidades da Mangueira, Tuiuti e Arará Mandela.